No capítulo 5, o fator pensamento na realização é uma extensão do capítulo 4, que o autor ele diz que a mentalidade de querer fazer alguma coisa, de ser um vitorioso, nos instiga a fazer coisas boas, afinal um vitorioso ele não fica, ele não tem aquela mentalidade de deixar a vida me levar, porque o jeito que tá tá bom, eu vou aceitar minha realidade do jeito que tá, não, você não pode pensar assim, isso é uma forma de um pessimista pensar, cara você tá aqui, você é fruto de duas pessoas que se amaram, então você tem um propósito nessa vida, e você vai desperdiçar essa oportunidade todos os dias de estar vivo e pra se acomodar com pouco? Então o autor ele diz isso, que todo mundo tem oportunidade de mudar a sua vida, um vitorioso ele escreve a sua história, ele cria a sua jornada, ele não aceita o que a vida impõe a ele, e pra isso a gente tem que deixar de lado a fraqueza e o pensamento negativo claro que pra ser vitorioso a gente abdica de muitas coisas e a gente começa a tomar atitudes com pensamentos mais pessoais do que num colaborativo ah, então pra ser vitorioso eu tenho que ser egoísta? não, o egoísmo não tem nada a ver com dedicação, o egoísmo passa por cima de outras pessoas pra atingir uma meta a dedicação não, a dedicação você se esforça pra ser uma pessoa melhor e pra chegar àquela tua meta aquela tua meta que você estabeleceu pra sair todos os dias da cama pra você ir atrás dos seus sonhos então, o capítulo 5 o autor diz isso você tem que esquecer essa mentalidade de fracassado você tá aqui na vida, no mundo, por um propósito você vai encontrar o seu e quando você encontrar você vai se dedicar, você não vai ser egoísta mas você vai se dedicar pra se tornar uma pessoa melhor você vai ter que ver